A culpa é de quem? De quem que é a culpa? Olha só, o filme de super-herói tá aí embaixo aí, aí a galera aproveita pra atacar o terror, né? O Brian Cox falou aí que a culpa de tudo é dos filmes da Marvel, Giovanna. Ele tá correto? Ó, antes de eu responder se ele tá correto ou não... Tira a caixinha da... bota aí e esconde ele. Em defesa do timing, não é só quando a Marvel tá aí embaixo, não. Que Scorsese meteu que Marvel não é cinema enquanto estava em alta. Quando estava no auge, exatamente. Por isso que todo mundo só fala dele. E sobre essa galera estar certa ou não, eu acho que a questão é a seguinte. Eu nunca na minha vida vou dizer que o filme que mais me fez vibrar e me deu a maior experiência cinematográfica que eu já tive dentro de uma sala de cinema, não é cinema. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas, elas se apegam a uma palavra ou outra e não ao todo do que a pessoa quer dizer. Eu não acho que o Scorsese, eu não acho que o Brian Cox estão falando que esses filmes não são filmes e que eles não têm um certo valor. Eles estão promovendo uma discussão que é super válida e, na minha opinião, eles têm razão, né? Eu não vou falar, ah, não, Marvel não é cinema. Marvel é cinema, só não é o cinema que o Scorsese está dando a entender. A concepção do Scorsese de cinema é uma. A concepção do Brian Cox em cima de filmes que são grandes filmes, que merecem ter mais espaço no cinema, é uma. Que é diferente, não se enquadra no que os filmes da Marvel oferecem. É, eles têm essas declarações e tal e, tipo, existe realmente, como você falou, uma discussão muito válida e muito importante de se ter aí em relação à variedade do cinema e o que se propõe a fazer em Hollywood, que, afinal de contas, é o que todo mundo consome. Então, você precisa ter uma preocupação com variedade e não só com qualidade. Por outro lado, essa discussão online, ela se torna o quê? Essa galera é elitista e eles estão se opondo ao que é popular do cinema. Concordo. Que, tipo, é o pior ângulo de você encarar essa discussão, porque, de novo, você está dividindo as coisas e dizendo... E separando ainda mais, né? Tipo, o que as pessoas gostam de ver no cinema e o que se trata como o que é o mais elevado do cinema. Tipo, a crítica, cineastas, tipo, faz mais de 50 anos que estão aí lutando pelas pessoas enxergarem o que é popular como uma coisa de qualidade e de coisa que é cinema de verdade. Só que aí, tipo, a discussão, ela meio que encaminha por um lado. Ah, não. Tipo, esse pessoal é elitista, eles gostam só de filme preto e branco, de três horas e tal, enquanto que as pessoas que vão no cinema e compram uma pipoca, de fato, gostam de filme popular e gostam, portanto, de filme de super-herói. Então, tipo, a discussão não deveria estar desse lado, mas a discussão realmente é importante aqui e, obviamente, o filme de super-herói é o exemplo, é o alvo mais fácil na hora de você tentar identificar por que o cinema está numa situação aí de paura do jeito que está nesses últimos anos. Então, tipo, é o alvo mais fácil e eu acho que o Brian Cox meio que entrou nesse vagão aí, entrou nesse bonde, porque realmente, tipo, existe uma discussão aí e é importante de ter. E eu acho que ele acabou entrando no vagão também, porque, querendo ou não, aí tem o ponto que você falou. A Marvel está numa decaída grande. Então, ele resolveu puxar isso quando todas as pessoas vão virar e falar não, realmente o Brian Cox tem razão. Até porque, se você for ver, mesmo no Omelette que a gente fez esse post, comunicando essa afirmação do Brian Cox, está todo mundo defendendo o Brian Cox. Mas na época que foi o Scorsese, que a Marvel estava em alta, todo mundo foi contra o Scorsese. Então, tem essa parada também da Marvel estar saturada, da fórmula estar saturada, sendo que, cara, a verdade é, está saturado, está saturado. Mas não é como se a Marvel tivesse, tipo, no passado, oferecido uma coisa muito diferente do que é hoje. A única questão é, hoje em dia ela oferece muito. E sem carinho, sem cuidado, sem planejamento. É por isso que a gente acabou saturando. Mas a fórmula Marvel, ela sempre existiu. A questão é, com essa decaída, aí todo mundo está achando bonito falar mal da Marvel. Mas, como você falou, a gente também tem que analisar a coisa como um todo e como o conteúdo é visto hoje em dia também. Então, a gente vê que, hoje em dia, o conteúdo é muito mais visto como um algoritmo, por exemplo, pela Netflix da vida. A gente deixa de analisar muito do que tem a ver com qualidade e é mais o que vai dar view. Então, a Netflix, muitas vezes, ela cancela muito conteúdo de qualidade porque não deu view o suficiente. E a coisa acontece com o cinema também. Hoje em dia, a gente vê muito filme no cinema que está, tipo, estourando de bilheteria e não necessariamente é a coisa mais artística do mundo, mas, cara, é um entretenimento válido. Então, por exemplo, eu achei Deadpool e Wolverine, que é a maior crítica do Brian Cox, né, nessa declaração. Ele virou e falou, ah, porque Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine é um show e tal. Mesma coisa que o Scorsese falou do parque temático, né? Eles são parques temáticos. De fato, gente, Deadpool e Wolverine é um parque temático. Não dá pra ir assistir esse filme achando que vai ser uma super profundidade. Mas qual é o problema de ser um parque temático? Não, problema nenhum, assim. E essa coisa de você trabalhar com algoritmo, beleza. São os termos que a gente coloca hoje em dia. E, realmente, eu acho que tem muito uma... Um enfraquecimento, realmente, de uma veia artística na hora que você deixa a máquina trabalhar por você. Mas o lance de você procurar o que é mais popular e o que as pessoas querem assistir, isso não necessariamente é ruim. Vamos lembrar aqui que é uma indústria, a indústria precisa se manter e é uma indústria cara. Cada vez mais cara, inclusive. Uma das coisas que o Brian Cox falou nessa entrevista é que, tipo, você tem esses filmes gigantescos e tal. Ele falou Marvel, DC. Você procura sempre esses filmes que são super inchados e precisa ser cada vez maior. Isso é negativo do ponto de vista da indústria. Mas esses filmes são mega caros e não precisa ser tudo caro. Só que os filmes caros têm que se pagar e tal. E aí você tem que buscar o que as pessoas querem ver. Então, em relação a isso, não é muito diferente, por exemplo, nos anos 60, que Hollywood também estava em crise, um monte de estúdio fechando, sendo vendido e tal. Porque, naquela época, o que se fazia? Pô, tem a televisão como o seu principal rival. Hollywood ainda não tinha conseguido entrar, realmente, em massa para produzir seriados e coisas para a televisão. Então, você tem no cinema um contexto de crise, mas, porra, naquela época você tinha faroeste em todos os lados, você tinha faroeste no cinema, faroeste na televisão, do mesmo jeito que hoje, ou uns anos atrás, o filme de super-herói, a história do super-herói, meio que dominou a conversa e dominou tudo o que se produzia, entendeu? Eu acho que deteriora um pouco o ambiente, realmente, quando você acha que só isso aqui vai ser a chave do sucesso. Não, tipo, a chave do sucesso é você injetar um hábito nas pessoas de irem ao cinema e você chega na porta do cinema, você chega ali na Bombonieri, ali, para você escolher, na bilheteria, tipo, tem dez opções, entendeu? Sim. E aí você incute nas pessoas o hábito de ver o filme, de você pesquisar qual é o filme, e às vezes a pessoa vai no cinema e descobre o filme por acaso. Tipo, tem esse filme aí, é assim que acaba? A galera está meio brigando com a Blake Lively, porque, tipo, é um filme sobre abuso e todo mundo achava que era uma comédia romântica açucarada. Sim. E as pessoas vão no cinema procurando uma coisa garantida, que, tipo, você me prometeu isso, tem que entregar isso e tal. Não, tipo, eu, na minha opinião, tipo, o hábito do cinema e a cultura do cinema, você vai no cinema para descobrir o filme. E, tipo, eu acho que tudo está deteriorado, 100% deteriorado no ambiente de debate, no ambiente de consumo de filmes. E o ideal seria você realmente ter esse, injetar nas pessoas a curiosidade de você estar lá, visitar o cinema, o ingresso está mega caro, você chega no cinema, aí tem, obviamente, o monopólio da Disney, você chega lá e está o mesmo filme em das salas. Esse é o grande problema. O grande problema tem 10 razões, entendeu? Marvel é uma das razões, mas você tem nove outras razões. É, tipo, preço de ingresso, monopólio, sabe, questões de falta de criatividade. O cinema, por si, só já é elitizado, entendeu? O cinema já é elitizado e, tipo, você tem a quantidade de pessoas que vão ao cinema está decaindo desde os anos 80. Ou seja, o problema já é antigo. As pessoas preferem ficar em casa do que ir no cinema. Você vai no cinema hoje, você pode, tipo, se meter no meio de uma briga das pessoas, sendo que você saiu de casa para ver um filme, entendeu? Ou então o cara do seu lado está ligando o celular lá porque ele não consegue ficar sem responder mensagem. Então, velho, tipo, você tem N razões para as pessoas preferirem ficar em casa do que ir no cinema. Eu acho que a Marvel é uma das razões. Eu também acho, mas eu acho que, como você disse, é muito elitista e também um tanto quanto negligente acreditar que a culpa é da Marvel. É isso, a culpa é de uma série de fatores. Obviamente, a Marvel está envolvida, mas também o mercado. Gente, o mercado, o capitalismo é assim. Eles vão atrás do que vende. E isso é claro. O que é um problema, de fato, é, por exemplo, você chegar em uma sala de cinema e de dez salas de cinema, nove são Vingadores e a infinita. Existe a demanda? Existe a demanda, mas isso acaba sendo um predador? Não é predador? A demanda é artificial. A demanda, ela existe. Obviamente, as pessoas querem assistir logo. Obviamente, são filmes que movimentam muito uma discussão online e tal. E, às vezes, você quer assistir no fim de semana de estreia para não pegar spoiler, que é uma coisa também super fabricada. Mas é uma demanda fabricada, entendeu? Tipo, se você oferecesse dez filmes diferentes, obviamente, não necessariamente vai lutar todas as salas, mas você dá opção para as pessoas. Se você chega na porta do cinema e você não tem opção, só está passando Guerra Infinita, você vai assistir Guerra Infinita. Sim, naturalmente vai fazer o bilhão. Mesmo porque, tipo, porra, a Marvel já te criou um hábito de você sempre com a cena pós-creto, você tem que assistir o próximo filme e tal. Então, tipo, eu acho que é uma demanda meio fabricada. E isso não se sustenta. Você tem que criar o hábito. Você não tem que criar uma relação de chantagem com o espectador, entendeu? Tipo, você passar só Guerra Infinita no cinema é uma relação de chantagem. Sim. Em relação a isso, tipo, não tem como você manter o hábito das pessoas de ir ao cinema desse jeito. É, o que eu acho que o Brian Cox quis dizer também é que a Marvel, ela... A Marvel é um exemplo, mas o que acontece com o cinema hoje em dia é que as apostas são nas grandes franquias. Isso é um fato. A gente estava falando sobre isso esse ano, que era Furiosa, Beetlejuice, Divertidamente 2, Marvel sei lá o quê. Então, as apostas são muito menos em coisas criativas e, entre aspas, que esse pessoal vê como arte e mais no que já é certo, porque isso vai dar dinheiro. Ao mesmo tempo, cara, eu genuinamente fiquei muito feliz. A gente fez um vídeo aqui, não criticando, mas apontando essa questão das grandes franquias de ser super... sempre ser uma sequência ou sempre ser um derivado e o quanto isso podia ser, de certa forma, um incômodo, mas Divertidamente 2, por exemplo. Cara, bilheteria é enorme. Isso é muito bom para o cinema, querendo ou não, porque existe uma preocupação com relação ao cinema, às bilheterias, a como o cinema vai ser daqui pra frente. Ele está elitizado, as pessoas não estão mais querendo ir ao cinema. Como é que vai ficar daqui pra frente toda essa situação de ir ao cinema? O cinema nunca vai morrer. Isso é um fato, mas até que ponto as coisas vão continuar indo? Como é que vai ser o streaming? Como é que o streaming vai continuar mexendo na cultura do cinema? Então, assim, eu particularmente fico feliz que os filmes estão fazendo uma boa bilheteria. Eles estão tendo uma boa bilheteria e o cinema ainda está fazendo essa economia girar. Então, pra mim, é importante que ainda tenham esses filmes e a gente veja valor nesses filmes pra máquina do cinema continuar rodando. Isso não tira o fato de que as críticas que essa galera faz é super válida. É a questão do Scorsese. O Scorsese vira e fala, ah, esses filmes são parques de diversão. Eu não acho que ele está falando que não pode ir no parque de diversão. O que ele está falando é que a gente pode ir no museu, às vezes, também, entendeu? Você pode ir no parque de diversão? Você pode ir no parque de diversão. Mas vamos aproveitar pra pegar um museu de vez em quando? Quem sabe não ir sempre no entretenimento e talvez conhecer uma coisa nova ou chegar lá na sala, pô, de 10 filmes que tem aqui, vamos testar um que a gente nunca viu ou uma coisa diferente pra também movimentar essa indústria mais artística, entre aspas. Então, acho que fica aí a crítica e a mensagem que essa galera quer passar. O cinema que o Scorsese está falando não é, ah, a Marvel não faz filmes, né? Vingadores Ultimato não é um filme que impactou o cinema. É óbvio que não é isso, né? Tem bilheteria absurda. As pessoas tiveram momentos, assim, mágicos vendo filme. Eu nunca tive uma experiência cinematográfica como eu tive em Vingadores Ultimato. Isso é um fato. Mas o cinema que fez com que o Scorsese se apaixonasse por cinema não era o de super-heróis. Eu acho que o que ele quer trazer pra gente é que as pessoas estejam mais aptas e mais abertas a ver o cinema e consumir o cinema que fez com que ele e outras pessoas sendo nomadas fossem apaixonadas por cinema. É, não, e o Scorsese faz parte de uma geração que são os cineastas criados em escolas e faculdades de cinema. As primeiras faculdades de cinema nos Estados Unidos são lá nos anos 60 e tal, pegando um pouco uma linha de uma galera que tomou contato com o cinema europeu e tal. Então, tipo, eles estudavam cinema com filmes europeus dos anos 50 e 60. E aí eles saíram da escola de cinema nos anos 50 e 60 e foram fazer filmes. Então, tipo, a cinefilia é parte de quem eles são e é parte do que eles foram fazer no cinema. Então, tipo, ele está falando de um ponto de vista de quem, tipo, tem os incompreendidos do Truffaut, que é a história do moleque que ele mata a aula para ir no cinema. Tipo, que é a história dele, é muito autobiográfico. E é isso, você se cria com filmes. Se você não tem o hábito de ver filmes diferentes e entrar no cinema sem saber que filme que é, tipo, o seu repertório, a sua ideia de cinema e tal, tipo, vai ficar muito restrito a alguma coisa, entendeu? Então, ele está meio que advogando a essa causa de você usar filmes como um aprendizado de mundo, de verdade, assim. Então, se você só pensa nas grandes franquias ou se você só pensa no filme que vai fazer um bilhão, tipo, você está restringindo demais o que você pode fazer no cinema e você está restringindo demais o que, sabe, como você pode tocar as pessoas. Tipo, está sendo ótimo que esse ano as comédias românticas estão meio que indo muito bem na bilheteria porque é uma forma de dizer para a Hollywood que, olha, tipo, o filme médio, um filme de 40 milhões e tal, tipo, ele continua tendo espaço no cinema e é importante você incentivar essa produção. Não é só, tipo, o filme de 300 milhões e não é só o filme de horror super barato. E mesmo a 24 que não é nenhum nem outro, tipo, Guerra Civil. É, não é um nem outro, mas, tipo, a 24 já é um nicho dessa coisa meio artística e tal. Você precisa ter filme popular, filme que faz o gênero batidão, assim, comédia romântica, filme de assalto, suspense, drama para a terceira idade. Que esse ano está brilhando muito, todas essas... Não, e, tipo, todo mundo jogou isso no streaming como se fosse solucionar e todo mundo fosse ver. Não, tipo, às vezes fica perdido lá. Você tem que colocar isso no cinema para você manter o cinema vivo. Então, eu acho que esse ano tem o filme do Linklater, que é massa, tem as comédias lá do Glenn Power com a Sidney Sweeney. Tipo, os filmes estão presentes no cinema, as pessoas estão indo ver, então é importante que todo mundo veja e perceba, ah, não, isso aqui a gente tem que voltar a fazer porque, tipo, para você dar uma sobrevida para o cinema como um ambiente que todo mundo gosta de estar lá e frequentar e tal, você precisa desses filmes. Então, a gente define aqui que a Marvel não é o único problema. Se você pegar outras formas de arte, você consegue ver realmente como o cinema está, tipo, maluco, entendeu? Tipo, você pega, sei lá, a literatura. Imagina, por exemplo, que, não sei, Tolkien apareceu agora, lançou uma trilogia de fantasia, fez um puta sucesso. De repente, todos os escritores de todos os gêneros precisam fazer fantasia porque Tolkien deu certo. Imagina esse ambiente, velho. Você vai pegar a Carla Madeira vai fazer trilogia de fantasia, Stephen King vai fazer trilogia de fantasia, o Marcel Aquino, o Daniel Galera, tipo, todo mundo vai fazer agora trilogia de fantasia. Se você for comparar com o cinema, isso é exatamente o que aconteceu. E é por isso que saturou. Não, e é por isso que é completamente demente, entendeu? É demencial você falar que todo mundo agora tem que fazer filme de super-herói. Sim. Não é assim que funciona. Não é assim que você mantém a saúde da indústria. Imagina se isso acontecesse. Tipo, games é o mesmo caminho. O games você tem ou o AAA, aquele jogo que todo mundo vai ter que comprar, tipo o GTA VI, e você tem o jogo indie que vai ganhar prêmio de jogo indie. Tipo, o jogo do meio aqui, o jogo meio batidão e tal, que é, sei lá, o game de filme de super-herói. Os games médios, assim, sabe? Que, tipo, você vai jogar por um fim de semana e beleza, um game bacana. Não existe mais. Sim. Ou é um ou é outro. Ou é outro. O cinema é a mesma coisa, entendeu? Então, isso é muito nocivo para a indústria como um todo. Espero que eles percebam isso e voltem para um estado mais saudável, assim. Mas acho que talvez com esse ano, sim. Porque foi o que você falou. Tem alguns lançamentos esse ano que estão indo super bem e que eu acho que a galera, nem a galera estava esperando que ia ser super bem. Mas eu acho que isso parte também do marketing. Então, eu acredito que tem uma parcela também de marketing aí que influencia muito nos filmes. Ou é assim que acaba. Ele não é uma comédia romântica, né? Mas todo o marketing envolvendo e também essa questão da treta que rolou agora que claramente não é o marketing está fazendo as pessoas irem mais. O Anyone But You que é o Todos Menos Você cara, marketing 100%. Então, eu acho que além deles quererem ou deles pelo menos tentarem furar essa bolha tem que pensar também em estratégias de marketing que façam com que as pessoas realmente saiam de casa para querer ver ao cinema ir ao cinema e isso fure uma bolha que faça com que as pessoas no final do dia. Cara, é a geração TikTok. Se o filme conseguir chegar no TikTok, por exemplo ou realmente o marketing chegue lá ou algo nesse sentido eu acho que já é um... Não é? Uma vitória? Uma vitória para essa galera? É, eu acho que dá para tratar como uma vitória porque é uma grande batalha hoje em dia você tirar as pessoas de casa para ir no cinema. O Guerra Civil de certa forma foi bem também com relação a isso porque ficou muito na boca do povo. Exato. Então, tipo, se alguma coisa está gerando discussão as pessoas vão no cinema e isso te demanda. É, então eu acho que é principalmente essa questão também de conseguir desenvolver uma discussão em cima desses filmes que faz com que as pessoas saiam de casa. Furiosa, por exemplo. Eu vi as pessoas falando bem de Furiosa mas Furiosa não desencadeou uma discussão. Então, pode ser um derivado pode ser, seja lá pode ser o George Miller pode ser a Ana Taylor Joy não deu certo. E eu acho que é justamente porque não teve essa parte da discussão que faz com que as pessoas irem e falem pô, eu quero sair da minha casa para ver esse filme. Então, eu acho que quanto mais eles investirem também ou num marketing ou num filme que esteja aberto para discussão mais possibilidade mais possibilidade das pessoas efetivamente terem o tesão de consumir esse conteúdo. Um que eu estou vendo bastante discussão agora é o do Channing Tatum que é o primeiro filme dirigido pela Zoe Kravitz está todo mundo falando bem e eu quero ver. Então, eu espero que tenha também essa questão de pensar mais nessas possibilidades que estejam abertas para discussão para fazer com que as pessoas realmente fiquem com a pulga atrás da orelha e com a vontade de irem até o cinema conferir o que realmente as pessoas estão falando. E você tem que dar chance para os filmes respirarem para os filmes existirem não só no marketing mas no boca a boca sei lá tem o caso do Dias Perfeitos que é um filme que eu nem gosto mas vai fazer um ano já que ele está em cartaz em umas salas porque você tem demanda e você tem pessoas que gostam de, sei lá reassistir dez vezes entendeu? Então, percebeu agora que o filme tem um movimento aí você vai no cinema e ele está em cartaz é muito saudável que você tenha cinemas que coloquem filmes que não são os filmes que vão ficar duas semanas em cartaz entendeu? O filme precisa de um tempo para ele respirar e existir então em relação a isso também é uma combinação de coisas o produtor e o exibidor o exibidor precisa ter uma liberdade para ele deixar o filme lá entendeu? Decantar o filme precisa decantar para as pessoas perceberem que ele existe Não, porque muitas vezes não é nem na estreia que rola é o boca a boca o boca a boca vai alimentando isso o Todos Menos Você ficou muito tempo no cinema muito tempo porque justamente o boca a boca foi tão grande que as pessoas elas foram na estreia mas elas foram cada vez mais foram na estreia por conta do marketing filmes como esse não tem um marketing tão forte assim é que nem o Vidas Passadas Past Lives é a mesma coisa o marketing não é tão intenso assim mas no boca a boca das pessoas aquilo vai aumentando e vai fazendo com que as pessoas tenham mais tesão e mais vontade que é justamente a discussão e quanto mais esses filmes ficam no cinema mais oportunidade das pessoas irem até lá e quebrarem essa barreira de consumir sempre o mesmo gênero ou sempre a mesma coisa não e sempre essa correria pra ver no primeiro fim de semana e tal que é o que o filme de super herói promove cultura de spoiler vamos se livrar disso aí entendeu a gente está sendo feito de reféns desses filmes eu acho que é muito uma questão do consumidor meio que falar não vou ser refém não eu vou assistir quando eu quiser essa merda aqui e vocês que se virem é isso chegamos à conclusão então que a Marvel não é o problema talvez ela seja um dos elementos do problema tem muitos problemas é um grande tipo participa muito do problema Disney também mas enfim é isso aí essa galera diga aí pra gente o que você acha se o Brian Cox queremos Cox ou não se o Brian Cox ele está correto ou se ele está equivocado nessa questão aí de culpar a Marvel conta aí pra nós é isso aí e aí é isso aí